Olá abençoados, tudo bem com vocês? Desejo que sim! Vejam aí que coisa linda este bolo de banana com açúcar e canela em cima, é um dos bolos mais vendidos, porém com glúten e você pode fazer esse aí sem glúten no forno, eu fiz na e-fryer, mas você pode fazer no forno para comercializar. Delicioso, fofíssimo e a maioria das pessoas amam banana, dificilmente alguém não gosta de banana, então fiquem com o passo a passo a seguir desta maravilha, não deixe de fazer, deixe nos comentários abaixo quando você fizer o que você achou, é muito saboroso, muito fofinho, é nota 10 este bolo. Para um chá da tarde, eu tenho certeza que você vai amar e se você fizer para vender, você vai vender muito! Fiquem com o passo a passo a seguir, deixe seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, a paz e a proteção de Cristo, um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau! Primeiro você vai pré-aquecer a sua airfryer a 160 graus por 3 minutos, deixou a airfryer pré-aquecendo, primeiro, vamos pegar o liquidificador, vamos colocar no liquidificador o azeite, eu usei azeite de oliva, ovos, você viu ali os dois ovos, você vai colocar o açúcar, tudo vai estar na descrição do vídeo, as quantidades, o açúcar no liquidificador com os ovos, com o azeite ou o óleo de sua preferência, vai colocar o leite, eu coloquei leite zero lactose, semi desnatado, mas você pode usar o leite que você puder consumir, e aí você vai colocar uma pitada de sal e vai bater, dá uma boa batida, em uma xícara de chá, essa xícara tem 240 ml, você vai colocar a farinha de arroz, as colheradas, na descrição do vídeo, novamente, vou repetir, a descrição do vídeo fica aonde? Fica abaixo do vídeo, você vai clicar em um triângulozinho, do lado direito do vídeo abaixo, vai estar a quantidade, e aí você vai colocando as colheradas, farinha de arroz, amido de milho e polvilho doce, colocou as colheres na xícara, você vai adicionar as farinhas com o líquido, no liquidificador, e vai dar novamente uma boa batida, bata bem, para que não fique aqueles gruminhos, se precisar, você dá uma mexidinha com uma espátula de silicone, dependendo do seu liquidificador, colocou, olha aí, colocou, com os líquidos, agora, vamos bater novamente, e é muito simples esse bolo, mas muito simples mesmo, olha aí, batendo, aí está, duas bananas prata, duas bananas médias, é, para ficar melhor para vocês, eu coloquei uma xícara, essa xícara de 240 ml, a mesma xícara que mediu as farinhas, cortada em cubos, e bateu, as farinhas, você vai adicionar a banana, vai adicionar o fermento químico em pó, que é o fermento para bolo, e vai adicionar o bicarbonato de sódio, esta é a vasilha que vem na airfryer, nem todas as airfryer, vem com esta vasilha, mas, se você gosta de fazer bolo na airfryer, você pode comprar essa vasilha separada na internet e vende, viu gente? Olha aí, colocou a banana, colocou, olha, bem pouquinho, viu, de bicarbonato de sódio, ali tem meia colher de chá, bem rasa lá embaixo, aí, ó, deu uma batida, não bata muito, para que ainda fique os pedacinhos de banana, né? Aquela batida que você dá para misturar o fermento, na massa do bolo, colocou, aí, a mesma coisa você vai fazer no forno, vai pré-aquecer seu forno a 180 graus, se você for fazer no forno, pré-aqueça, e faça do mesmo jeito, olha aí, primeiro você coloca a canela, coloca a canela primeiro, para na hora que você colocar o açúcar não afundar, isso aí cria aquela casquinha de açúcar com canela, e este é todo o diferencial dos bolos que vendem, nas delicatessen, nas panificadoras, e é muito vendido este bolo, hein? Às vezes, quando você chega, nem tem mais, no caso do bolo com glúten, este daí é sem glúten, aí você vai colocar 160 graus, 30 minutos, olha aí, o mesmo 160 graus, o pão eu acho no 180, o bolo eu acho no 160. Antes de terminar, você dê uma olhadinha, olha aí, faltando mais ou menos uns 10 minutos, olha que lindo, ele está lindo, já está bem dourado em cima, mas ele ainda está cru por dentro, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma folha de papel alumínio, vou retirar, eu gosto da airfryer por isso, porque bolo na airfryer não tem essa, de você retirar, colocar em cima da pia, o bolo murchar, ou então o bolo solar, não existe isso na airfryer, você tira, coloca em cima da pia, dentro da airfryer, claro que você não deve deixar passar vento, né? Feche se sua cozinha for bem arejada, tiver janela, estiver aberta, estiver ventando, você não deixa passar o vento. Colocou o papel alumínio, você deixa terminar de assar, deixa completar os 30 minutos, e aí você vai fazer o teste com a faca, olha aí, não está totalmente assado, aí você tapa novamente, e vai colocar mais 10 minutinhos, e aí ele vai assar por completo, no total 40 minutos, isso vai depender da sua airfryer, viu gente? Vai depender da sua airfryer, porque às vezes eu faço, ele assa antes, às vezes eu faço, vai depender também do ovo, se o ovo tiver maior, ele vai ficar mais líquido, vai demorar um pouquinho mais, se o ovo for menor, depende muito disso. Olha aí, botei mais 10 minutos, deixei, mais 10 minutos, e ele vai sair, olha aí, agora sim, ele está pronto, super fofo, deliciosíssimo, gente, este bolo é, eu dei 10, mas se existisse nota mil, eu daria mil, eu particularmente, eu amo banana, banana, banana é uma fruta, que tem muitas propriedades, então, você vai amar este bolo, só isso, façam, não deixe de fazer, que vocês vão amar, curtam, comentem, compartilhem, até o próximo vídeo, se Deus quiser, um grande abraço, um beijo, obrigada pelos comentários carinhosos, de vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, tchau! 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 Tchau!